Pessoal, uma das notícias mais aguardadas do ano era sobre o lançamento do novo controle da Gulley Kit, o King Kong 3. E finalmente agora a gente tem mais novidades sobre esse novo modelo, data de lançamento e também o provável preço que vai chegar agora no finalzinho de 2023. Já está confirmado, final de dezembro, esse novo modelo já vai estar disponível nas lojas. A Gulley Kit já confirmou também algumas informações e especificações técnicas desse novo modelo, para quem não sabe. O Gulley Kit King Kong 2 foi ali talvez um dos melhores controles de 2022, ainda continua sendo um bom controle agora em 2023. E agora a gente vai ter o seu sucessor, chamado de KK3 Max Controller. Se a gente for colocar aí, né, King Kong 3 Max, pode ser aí também ser chamado. E KK3, né, eu acho que não ficou bem estranho, então eu vou chamar de King Kong 3 aí, o novo sucessor do Gulley Kit King Kong 2 Pro. Aqui ó, ele está com um design bem interessante, inclusive deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, né, aumentar aqui um pouco a imagem. Vai ter três modelos, né, diferentes. Vai ter o preto, né, que está bem da hora o design. Tem o modelo aqui branco, meio cinza com os botões em lilás, né, está com um design praticamente igual, né. Esse daqui que a gente já analisou aqui no canal, que é o King Kong 2. O design é praticamente o mesmo, né, mudou ali a cor, né, agora a gente tem mais possibilidades. Vai ter também o modelo preto, que também é praticamente igual. A gente já vê aqui algumas leves mudanças, principalmente no D-pad e o analógico. Os botões também estão com uma coloração um pouco diferenciada. E a gente vai ter também o modelo, tem aqui o modelo cinza, vai ter também o modelo branco, né, para quem gosta aí dessa cor. Eu, pessoalmente, prefiro, né, o preto. Outras especificações técnicas que a gente vai ter desse novo modelo é com relação, né, deixa eu até colocar aqui uma tradução, algumas mudanças, né, por exemplo, no motor de vibração que ele patenteou, né, o novo estilo, né, de motor de vibração chamado de MagLab. Vai ter joysticks e gatilhos com efeito Hall Effect, ou seja, não vamos mudar drift, principalmente aqui nos gatilhos, que foi uma tecnologia patenteada pela própria Gulley Kit. A gente vai ter também joysticks, né, de alta precisão de, no nível 2200, né, que permite aí microcontroles mais delicados. 100 Hz, com e sem fio, tem uma resposta ali super rápida, né, o pessoal gosta geralmente ali, 1000 Hz, na verdade, né, não é 100 Hz. O pessoal geralmente prefere, né, por essa taxa de frequência maior, pois permite ali menos delay. Vai ter Smart Triggers patenteados, né, para alternar entre gatilhos analógicos e digitais, né, para quem não sabe, é essa possibilidade aqui, né, dos gatilhos. Então a gente vai ter dois modelos, aquele gatilho com efeito ali que você pressiona, ele tem um efeito ali de pressão, né, para jogos de corrida, para aceleração. Também vai ter aqueles gatilhos com o acionamento mais rápido para jogos de tiro, inclusive, na parte traseira, né, do controle, aqui a gente já vê algumas mudanças relacionadas a isso, né, aqui do lado tem essa chavinha para a gente virar e selecionar esses dois tipos de precisão dos gatilhos. Vai ter quatro pás traseiras de metal removíveis, trocáveis e remapeáveis, né, essas pás aqui, que são os botões extras, vamos dizer assim, dizer, né. Fez muita falta no Gula Kid King Kong 2 Pro, porque ele não tem botões extras para você remapear, e aqui a gente está num estilo um pouco diferente dos outros controles que a gente vê no mercado, que são essas pás, né, que, ao meu ver, dão uma precisão um pouco maior e também uma delicadeza, né, de pressionar. Então, provavelmente, para o jogo de corrida, né, para você alternar as marchas de carros, igual uma borboleta de volante real de corrida, seja bem interessante de utilizar essas pás aqui traseiras, vai dar para você remover e trocar por outras que vai vir também na embalagem, né. Vai ter um adaptador de Hyperlink oferecido, esse adaptador, para quem pergunta, ele vai funcionar, né, nos consoles do Xbox. Então, é uma vantagem da Gula Kid, que eles fizeram um novo adaptador, não sei se tem uma imagem aqui, né, depois a gente passa novamente aqui, ó, esse daqui, adaptadorzinho aqui chamado de Goku, né, um adaptador patenteado pela Gula Kid, que oferece suporte para os consoles da Xbox. É só você plugar, ele vai ser reconhecido, né, o controle do Xbox Series. Não é oficial da Microsoft, mas você não vai correr risco de ban, né, de acordo aí com a Gula Kid. Então, bem interessante também esse novo acessório que vai vir, né, com o controle, que é muito pedido também por usuários, né, que é a falta de um adaptador para você jogar fora aí do Bluetooth. Vai ter seis passas traseiras de metal extras, um kit de botões para PC e vai funcionar no Windows, Android, Switch e também no iOS, né, tendo um Switch no caso. E aqui a gente também tem outras novidades. Infelizmente, não tem um videozinho ainda, mas aqui tem um design já um pouco maior, com a qualidade melhor, né, já tem uma diferença aqui nos botões, né, nos analógicos. O D-Pad também está meio arredondado, vamos dizer assim, nas laterais. Os botões parecem que estão um pouco maiores, também um pouco mais saltado, né. Os botões aqui de comando continuam o mesmo, mais ou menos. Botão de configuração, home, aqui o de tirar print e que é o, se não me engano, é que é o botão APG, né, para até lembrar, esqueci, né, dos botões aqui do Gula Kid. Tem a texturazinha aqui também, já dá para ver na parte traseira, né, para melhorar a aderência. Tem aqui os novos botões de vibração Maglev patenteados pela Gula Kid, que é as vantagens, né, desse motor, né. Então, a gente vai ter três modos de vibração, pelo que a Gula Kid informou. Vai ter o motor de vibração padrão, vamos dizer assim, aquele que a gente encontra em controles ali mais normais do mercado. Vai ter a vibração HD Hubble, né, presente nos controles da Nintendo, que inclusive, talvez essa seja o melhor tipo de vibração que a gente tem no mercado atualmente. E vai ter esse tipo de novo motor de vibração Maglev patenteado pela própria Gula Kid. Vai dar para a gente alternar entre esses três tipos de vibração no controle. Então, vai ser bem interessante, é algo que dá para sentir apenas, né, testando. Então, não tem como falar como que vai ser a sensação aqui sem testar antes o modelo. Então, aqui a gente já tem a confirmação HD Hubble, Maglev Super Haptic Mode e Rotor Vibration Mode. Eu acho que esse Maglev deve ser algo ali entre a vibração padrão e também a vibração HD Hubble, né. A HD Hubble, ela dá uma imersão maior, né, conforme os efeitos, né, dos jogos. Principalmente em jogos da Nintendo, né, que o Super Mario Odyssey, o Mario Kart Show e o Deluxe, agora o Super Mario Bros. Wonder, tem esse tipo de vibração HD Hubble. Os analógicos How Effect continuam, de acordo com a Gula Kid também, eles foram aprimorados para entregar ali uma precisão ainda maior, né, que inclusive esses carinhas aqui entregam 0.5% de erro, que é muito baixo, praticamente o zero. Estou animado para ver, né, se eles deixaram o erro ali em 0 ou 0.1 de erro. A precisão deles já era muito boa, eu acho que deve ficar ainda melhor. Falamos do adaptador, que vai vir junto com o controle. E tem esse detalhe aqui, rapaziada, não sei se vocês já perceberam, dos analógicos agora até em volta desse anel aqui, né, de LED. Eu achei que era uma pintura, mas é LED, né, vai dar para alternar também a intensidade. Não vai dar para alternar a cor, pelo que parece, né, pelo que eu pesquisei. Mas a intensidade, se você quiser desligar, né, deixar mais intenso, menos intenso, essa LED aqui vai ser possível, né. Aquela famosa LED dos controles para dar FPS extra. Aqui já temos também uma informação, né, veio aqui mais a parte traseira. Não sei para que servem esses dois botões aqui na parte traseira, né. Então não tem nenhuma informação também deles. Eu acho que deve ser questão LED para esconder os parafusos. Outro detalhe é com relação ao tipo, né, de frequência dele, que é 1000 Hz, diferente de outros controles que é 125 Hz, na conexão wireless e também com o adaptador, o Hyperlink aqui, na conexão apenas com Bluetooth. Pelo que parece, vai funcionar 125 Hz. Então vai ter essa diferença. Se você for jogar com o adaptador e na conexão via Bluetooth, eu acho que vai funcionar apenas ali a conexão via ProControl da Nintendo, como acontece também com o modelo anterior. Outra novidade dessa nova versão é com relação aos botões mecânicos, que eles ficaram melhores. Então com a resposta um pouco melhor e com um aperto também ali mais suave, vamos dizer assim, com tempo de resposta melhor, né, né, os botões mecânicos patenteados pela própria GulaKit, que de acordo com eles vai funcionar ali com 50 milhões de cliques com a vida útil. Então é algo que vai durar para a vida toda. E aqui o D-Pad, né, o D-Pad ajustável, que suporta a mudança de 8 direções, né, o modo de 8 direções para o modo de 4 direções, para impedir ali, né, o modo Ghost, né, erros e Ghost em jogos de FPS. Então isso aqui é interessante, principalmente para jogos, vamos dizer assim, de plataforma, né, que eu tenho, você pode jogar com os modos de 8 direções ou modos de 4 direções. Quero testar isso aí para ver, ainda não encontrei um controle que permita, né, fazer essa diferenciação. Geralmente a gente aperta, né, as duas setinhas da esquerda ou direita e a para cima para fazer a diagonal. Então eu acho bem interessante, né, essa possibilidade que eles deram de personalização para você fazer aí no D-Pad do seu controle. Aqui mais um detalhe das pás traseiras que a gente tem, né, G1, G2, G3 e G4. Geralmente a gente vê, né, dois botões extras. E aqui a GulaKit colocou quatro botões extras, ou melhor, né, quatro pás traseiras extras para você ajustar, né, e configurar elas para qualquer outro botão que você tenha no controle. Por exemplo, você pode colocar aqui uma G1 ou G2, né, para ser o A ou B ou X ou Y, enfim, né, você pode alternar e configurar essas pás da maneira que você achar necessária. Infelizmente, infelizmente, não vai vir com software de configuração. Isso aqui talvez seja o principal ponto negativo. Mais uma vez a GulaKit não resolveu investir, né, na personalização do controle, ainda mais através desse software. Então tudo que a gente faz vai ser através aí de atalhos do próprio controle, igual acontece com o GulaKit Kinkong 2. Então se você estava esperando, né, que viria com algum software de configuração, infelizmente, esse novo modelo não vai vir. Pode ser que receba uma atualização futura, mas eu acho pouco provável, já que, né, eles parece que estão investindo, né, da mesma maneira que fizeram com o GulaKit Kinkong 2. Autopilot Gaming, né, que é o botão APG, ele foi aprimorado, foi otimizado com os melhores softwares e hardwares. Também tem uma arquitetura aqui de autocorreção, mecanismo, né, de autocorreção. Foi implementado uma nova função, né, para a melhor precisão, né, no replay e menos margem de erro. Então tem o botão APG, que é esse daqui, que você faz várias outras configurações no controle. As cores aqui disponíveis, como eu havia setado, né, o branco, o cinza aqui e o preto. Eu acho que o preto está bem bonito, o preto e o cinza principalmente. Se eu fosse escolher aqui dos três, né, eu pegaria a versão preta, aqui o chip da GulaKit, algumas outras informações do controle. E eu queria mostrar para vocês aqui, né, rapaziada. Ah, tá, detalhe, um bem importante, né, para quem for perguntar aí, vai vir sim com sensor de movimento, né, com sensor de seis eixos. Então, padrão, né, de todos os controles aí que a gente encontra no mercado que vem com essa tecnologia. Então, funciona qualquer jogo que tenha, né, suporte ao sensor de movimento. Vai funcionar também, inclusive com a mesma tecnologia presente no controle anterior de você fazer esse mapeamento para qualquer jogo de tiro que não tenha suporte para usar o sensor de movimento. Tem, às vezes, os mesmos botões, né, para conexão aqui do adaptador, do Android, pelo que parece, o Windows e o Nintendo Switch e o botãozinho de sincronização. Ah, um detalhe, é que eles mudaram, né, também a cor dos gatilhos, né, não estava aquela cor pintada, vamos dizer assim, inclusive o meu aqui, não sei se vai dar para mostrar aí para vocês, mas está até desgastado. Então, pelo que parece, eles resolveram optar por uma cor sólida, né, com um controle como um todo e já dá para ver também aqui um detalhe em texturas em alto relevo no ZL e no ZR. Outro detalhe também é que eles fizeram comparação com os controles que a gente tem atualmente no mercado, né, que tem um polling rate oito vezes maior do que o Xbox, né, os controles de Xbox, e uma precisão quatro vezes maior também que os controles de Xbox. Em comparação com o Playstation 5, a precisão do joystick é outro oito, né, vezes maior que os controles do Playstation 5. Ou seja, praticamente o controle perfeito, inclusive, né, mais uma vez, se você utilizar como adaptador vai funcionar nos controles de Xbox, ainda não tem confirmação se nos controles de Playstation 5 vai funcionar. Outro detalhe é que na caixa dele, né, inclusive algumas pessoas já têm acesso a essas amostras aí, né, os revendedores, você vai receber, né, na caixa, né, o controle, o adaptador, esse daqui talvez seja uma chave, né, pra você remover os botões frontais, né, o ABXY, e aqui os itens extras. As seis pás, extras de metal e diferentes tamanhos e modelos de design, e o kit de botões extras com padrão do Xbox, que é o inverter, né, o BA e o YX, caso você queira trocar aqui os botões. Então, vai vir um kit, assim, bem completo. Antes, se você quiser se trocar, por exemplo, os botões, você precisava comprar, né, outros botões extras e também o adaptador era vendido por fora. Agora, parece que vai vir tudo junto. O preço, esse aqui, né, obviamente vai encarecer um pouco o preço, né, esse kit ali, vamos dizer, um pouco mais completo. E algo que eu vi, né, de alguns comentários já de uma loja, né, que vai revender o controle na Amazon e também no AliExpress, é que ele vai vir custando 80 dólares. Então, tá bem acima, né, do valor que a gente encontra. Esse daqui, geralmente, abaixo dos 50 dólares, né, em promoções do AliExpress, o Gulli, que é de King Kong 2, você acha ele até mesmo por 220 reais. E parece que o preço de lançamento do KK3 Max vai vir 80 dólares, que conversão direta vai dar ali algo próximo dos 400 reais, ou seja, acima dos 50 dólares. Mas eu acho que, né, algumas lojas vão fazer aquela gambiarra de vender, né, o produto em duas vezes pra você pagar uma taxa menor. E assim, eles enviam dentro do remessa conforme pra você não pagar ali 100% de imposto e o produto chegar a quase mil reais. Então, eu acho que esse é um valor até que ok, né, pra um preço de lançamento de um modelo novo que vai entregar, né, um adaptador, um kit, né, de botões extras e também paz e, é claro, tem até mesmo uma casezinha aqui que, inclusive, mudou um pouco aqui o design, né, com algumas informações na embalagem e também um modelo totalmente novo com vários outros recursos bem interessantes e pedidos pela comunidade. Então, é isso, né, rapaziada, de informações do novo controle da Gulli Kit. Vai chegar no final de dezembro, eu acho que provavelmente lá na última semana, a partir do dia 25, dia 26, já tenhamos algumas lojas revendendo esse novo modelo. Então, assim que tiver, né, novas informações, tiver preço, eu vou colocar lá no nosso grupo de promoções no Telegram. Então, se você não faz parte, recomendo vocês estarem acessando lá porque assim que as primeiras unidades começarem a ser vendidas, eu vou compartilhar o link lá com vocês e assim que eu tiver, né, em mãos, né, uma dessas amostras aí, eu vou gravar o vídeo de review assim como eu fiz com a versão anterior. Então, fiquem ligados, né, vou tentar comprar no lançamento e trazer aqui pra vocês em janeiro, provavelmente, a gente tenha algumas notícias e alguns vídeos com esse controle aqui que é um dos controles mais aguardados, vou ser sincero pra vocês, esse ano, a gente teve lançamento do VD3 Pro, teve lançamento do novo 8-bit do Ultimate e agora, a Gullicate entrando de vez aí, né, com um novo modelo bem interessante, tá com uma qualidade bem bacana e espero que seja isso tudo mesmo, né, comentei o que vocês estão achando desse novo modelo, né, se vocês pretendem adquirir e quais, né, informações ou quais recursos vocês estavam ansiosos pra chegar aí que não foi implementado, mas enfim, né, comentei aí qual foi sua primeira impressão desse novo modelo aí, nesse novo controle da Gullicate. Se gostou do conteúdo, deixa um like, nos vemos no próximo vídeo, lembrando que tem playlist com várias reviews de controles aqui no canal, vou deixar ela linkada aí na descrição do vídeo, nos vemos no próximo, forte abraço, valeu, falou! e aí